Roberto e Tassiane aqui do meu lado, o casal. Vou confessar que eu perguntei, antes de começar a entrevista, há quanto tempo? Pra variar, a cara do homem foi... A mulher já há seis meses. Seis meses juntos, mas ama de coração. Não lembro, não tem boa memória, mas tá bom. Homem é sempre assim, né, cara? Não, é que pra mim não faz só seis meses, já fazem sete anos que eu conheço ela. Então eu considero sete anos. Você se saiu muito bem, velho. Aprendam, vocês homens aprendam essa. Vocês homens aprendam essa. Conhece há sete anos já. Oi? A gente conhece há sete anos. Isso, há sete anos. Você enrolou seis anos e seis meses pra estar com ele. É que a gente tava longe. Por quê? Onde tava? Oi? Conte a história, vai lá, um momento. Conte pra gente. Eu sou de Santarém, no Pará. Aí a gente se conheceu há muito tempo atrás. Em setembro do ano passado, ele foi lá comigo em Santarém, no Pará. E a gente começou a namorar. Aí eu vim pra Bragança, em janeiro. E esse amor foi tão forte que você trouxe a mulher pra cá. É. Você faz o quê? Eu terminei a administração, o curso. Trabalho aqui em Bragança. E depois de rodar o Brasil pelo grupo que eu trabalho, passei por Santarém um tempo. Morei em Belém, no Pará. Morei em Mato Grosso também. Comecei em Presidente Prudente, de onde é minha família. Aqui no interior de São Paulo. E aí o grupo centralizou o setor aqui. Eu vim pra cá. Aí eu tive a oportunidade de ir pra lá, pra cidade que eu morava. Santarém, no Pará de novo. Reencontrar ela. E aí ela veio pra cá. E trazê-la pra cá. E hoje estão no Mr. Fígaro pra curtir o Roger. Fala um pouco do Mr. Fígaro pra gente. Cara, a gente gosta demais daqui. Principalmente sexta-feira, quando tem rock, alguma festa. É um ambiente bacana. A gente curte demais. A festa sempre animada. Tá aqui com os amigos que estão à nossa volta. É tranquilo demais e não tem comparação. E é uma balada pra vir de casal também? É, bem tranquilo. Tá vendo? Tem solteiro, tem casal. Tem até uma criança que veio hoje, que veio com a mãe, com o pai e acompanhada. Tem de tudo nesse Mr. Fígaro. Juliana é aqui do meu lado. Juliana, e quantos anos? Dezenove. Dezenove anos é da onde? Da Estiba. Eu perguntei porque eu já sabia, tá ligado? E Itativa veio aqui com a Nath Mostras. Duas, a gente vai entrevistar elas ainda. Vou chamar elas, porque eu não sei agora. Vou entrevistar elas, pode ficar sossegada. Faz o que da vida, Juliana? Farmácia na São Francisco. Lá ou aqui? Na Universidade São Francisco? Aqui. Aqui em Bragança. Lá também tem São Francisco, né? Sei, mas não é da área da saúde. Não é da área da saúde. Tá em que ano da farmácia? Segundo ano, terceiro semestre. Terceiro semestre. Já tinha vindo no Fígaro? Não, não. Primeira vez. Primeira impressão, então, pra gente? Bem legal. Bem legal. Gosta de rock? Gosto, gosto. Legal. Sabe quem vai tocar hoje? É o... Tá quase, vai. Vai que você vai lembrar. Do Traja Rigor. Quem que é o vocalista? Não, esse aqui é do Traja Rigor, mas eu sei quem é. O Roger, meu Deus do céu. Então, pra vocês, dá aquela exceção pra vocês um pouquinho de roda aí. Até que o mundo é se morrer no todo mal. Os robôs no processo nacional. Apesar do que o tipo é valor. Passe-se, pô. Passe-se, pô. Não há um marco superior. Passe-se, pô. Passe-se, pô. Se já paga como eu vi esse grito. Passe-se, pô. 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 Natália, do meu lado, eu falei que eu ia... Eu vou pegar e falar com as três. Nath, você já veio no Mr. Figaro mais de uma vez ou não? Já, é segunda na verdade. Essa é a segunda. A primeira que você veio foi sexta-feira? Foi. Tava bom? Tava, muito bom. Hoje? Tá bom? Tá bom, vamos ver aí. Vai melhorar, vai melhorar. A gente tá no começo da balada, o Roger tá entrando ainda. Pra vocês o Roger já tá rolando, mas pra gente aqui o Roger tá entrando ainda. Tá com as amigas, veio de Itatiba pra cá. E Itatiba tem balada boa que nem o Figaro ou não? Não, por isso que a gente vem pra cá. Por isso que vem pra cá. Nath, Rock'n'Roll, o que você gosta? Rock'n'Roll, de verdade? Não, você gosta. Não sei. Seguro. Algumas músicas do Metallica. Não, mas não precisa ser um Rock'n'Roll tão pesado. Alguma coisa. Ah, Rock'n'Roll, não sei. Coldplay. Rolling Stone, Coldplay. Coldplay, Perjent. São bons. São ótimos. Conhece alguma música do Traj ou não? Eu não lembro. Ciúmes. Ciúmes é do Time Maiser. Eu não lembro. Lembra dessa? Pelo menos dessa. Eu lembro, lembro. Mas a gente consegue pegar ela cantando essa música, porque com certeza o Roger vai cantar. Eu não lembro, mas a gente consegue pegar ela cantando essa música, mas a gente consegue pegar ela cantando essa música, mas a gente consegue pegar ela cantando essa música, mas a gente consegue pegar ela cantando essa música, mas a gente consegue pegar ela cantando essa música, mas a gente consegue pegar ela cantando essa música. Música Eu queria perguntar se o senhor já aprendeu a jogar truco? Já, já aprendi. Aliás, eu tô dando aula pra vocês, vocês sabem muito bem disso. Põe o cavalo aí na tela. Rock'n'Roll e o Mr. Fígaro. É uma combinação ótima ou não? Show de bola. Ainda mais que é o Roger que vai tocar aí, que é mais ou menos a época da gente. Show de bola. Nossa, o Roger não é tão velho assim, pelo amor de Deus. É mais ou menos por aí mesmo. Valeu, viu? E o Mr. Fígaro? Fala pra gente as qualidades do Fígaro. Comida, fala da comida que você comeu. É, não, é bem atendido. A comida é boa, a bebida é boa, o ambiente é bom. Muita gente bonita, isso é bacana. Tá bom, eu falei que não é entrevistado, eu vou parar por aqui. Vamos parar por aqui. Muita gente bonita. Muita gente bonita. Muita gente bonita. Música Música